Olá pessoal que acompanha o meu canal, meu nome é Luciano e hoje é um vídeo especial aqui no canal unboxing e react de terceiros de um material que eu recebi aqui da Bom Shop e antes de mostrar para vocês o que eu recebi, eu queria uns palpites aqui, umas sugestões porque hoje a gente tem plateia aqui no vídeo, tem a minha noiva aqui, a Maiara, ela não está aparecendo mas aqui ela está em uma distância de segurança por causa do risco de contágio do coronavírus, né Maiara? Isso, felizmente. Você está meio triste, está de quarentena, há quanto tempo? Estou, vou fazer uns 15 dias, 20, sei lá, perdi a conta, foi nem um óbito na cruz da récara. E, bom, ela ainda não viu nem o tamanho da caixa, né, e eu queria aí que vocês comentassem embaixo aí o que vocês acham que eu recebi da Bom Shop, Maiara, o que você acha que eu recebi? Uma faca. Uma faca? Uma faca. Tem certeza que é uma faca? Não tenho certeza, mas eu chuto que é uma faca. Chuto que é uma faca. Uma faca. Beleza, então vamos pegar a caixa, vamos aqui abrindo as portas da esperança. É, não dá para saber. Será? Será que é uma faca? Uma facona. Uma facona. Você também só fez minha arma, né? Não, é. Bom, pelo menos é uma empresa, né? É uma menina. É? É uma empresa. Sente, não me desenvolvei nessa bolsa, nessa etiqueta aí. Bom, pelo menos eu achei que fosse uma espada, né? É. Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha faca tática de abrir caixa de papelão recebida do correio, né? Porque a gente nunca sabe o que vai vir nessas caixas. Mas, de repente, pode ser algum material vindo da China, de um coronavírus. A Mayara já vai se afastando cada vez mais. Pode ter um picareto escondido aqui, querendo pular no meu pescoço, né? Então vamos nos preparar, né? Espera. Espera. Fica aí. Tá fugindo. Vai que é um... vai que é um... um presente. Fica aí, né? Fica aí. Fica aí, né? Fica aí, né? Você acha que eu comprei ou que eu recebi, sim? Vai saber, porque se você comprou a espada de uma vez, você não falou pra mim, né? Ou você comprou ou você recebeu. Isso eu comprei. Matar. Não, corta isso depois. Isso eu ganhei de uma mulher. Vou te matar. E matar ela também. Fica aí da frente. Bom... Tu comprasa de quê, Manu? Então... As duas opções estão corretas. Eu comprei e eu ganhei de uma mulher. Depois de comer. Bom, vamos lá. Pode comer. É. Terminando de abrir aqui, nossa caixa recebida da Mall Shop. Tem que não tenha uma bomba aqui. E a gente tem aqui, plástico. Bolha. Plástico, né? Agora, para esse período de quarentena aí, ó. Fica um pouquinho? É. É. O material da Mall Shop bem embalado. Bem protegido. Ah, deu uma carta dentro. Será que é... Ah! Que legal. Uma carta. Vamos ver daqui a pouco. A gente tem aqui. A gente tem duas camisetas. Ai, maminha. É? Maminha, tem que ser? Ah! Por quê? Não. Então... Uma eu comprei. A outra eu ganhei. E a outra? São duas fotos. É. Então... É... Bom... A Mall Shop é uma loja da Mall Jorri. É... Que participa do grupo do nosso canal. A Maiara não participa mais porque ela saiu, né Maiara? E agora eu bloqueei o link, então você não pode mais entrar na dúvida, tá? Fica só aí, né? É. É. Então... A Mall Shop vende material para pessoas adultas, né? Com temas relacionados a temas como Tokusatsu e animes, né? Bom... E... Eu me apaixonei por uma camiseta. É... Que eu vi lá com eles, né? Comprei ela. E aí a Mall Jorri já me mandou de presente uma segunda camiseta, né? Pra mostrar aqui pra vocês esse material da loja deles. Então caso você tenha interesse por esse tipo de material, é... Eu vou deixar na descrição o link pra loja da Mall Shop e também o Instagram da Mall Shop pra que vocês possam visitar lá, né? Então vamos lá. Vamos abrir a primeira camiseta, né? As duas são pretas, né? Porque eu gosto preto. A Maiara tá de cara amarrada ali. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Nem eu ganho a camiseta dessa. Isso aí eu ganho, né? Da aviação. Sabe por que eu ganhei? Não interessa, eu quero uma. Tá. Mas sabe por que eu ganhei a camiseta? Não. Porque eu sou influencer. Só dizer que tá andando pelado. Ah, é... Cupom porta 15, né? Aham. Vou ver influencer também. Bom... Tá aqui a primeira camiseta. É... Toda preta, né? E a Maiara tá assim. Não sei. Porque a Maiara é Nutella. Não faz ideia da... De qual... Que símbolo que é esse aqui. O pessoal mais antigo aí sabe... Já sei, Cris. Qual que é? Eu vou te mostrar, pessoal. Porque eu não vou falar pra você vergonha. Qual? É a última camisinha assim. Não. É assim? Não. Essa aqui, pessoal, é uma camiseta temática do Black Kamen Rider. Que foi um top satis que passou na década de 80, né? Só o pessoal que viveu a Era de Ouro da Manchete assistiu os top satis lá. Conhecem, né? E esses Nutella de hoje em dia, que nem a Maiara, não conhece. Mas eles vão conhecer. Porque a gente tá agora na quarentena. Tem quantos dias que você não sai de casa? É, não sei. 20 dias? Sério? E você ainda tá de quarentena, né? Então a gente vai baixar o Black Kamen Rider e a gente vai assistir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Black Kamen Rider. E aí, bem legal, pessoal, porque é uma camiseta assim que dá pra usar no dia a dia. E tem o elemento aqui da série que eu fui fã durante a década de 80. O pessoal da década de 90 aí no comecinho também pegou a série do Black Kamen Rider RX, né? Então, muito legal. Daqui a pouco eu vou vestir pra gente ver. E vamos agora dar uma olhada na camiseta que eu ganhei da Mon, né? Tá bem. Abrindo. Segunda camiseta. Preta também. Essa aqui a Mon escolheu. E tem aqui um símbolo. Um bebelo. Um bebelo? Um bebelo. Parece um passarinho. Uma borboleta. Uma borboleta. Vamos lá. Quero ver aí vocês aí quem consegue descobrir primeiro de quem que é esse símbolo dessa camiseta aqui que eu recebi da Mon Shop. Vamos parar com essa explodição de plástico aí no fundo aí, por favor. Pronto? Pronto. Calma. 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 Não, prometo. Bom, pessoal. Estava pensando aqui também o que vocês acham de repente a gente criar uma coleção com artes baseadas em temas aqui do canal, né? De repente fazer uma arte própria aqui do canal pra fazer uma camiseta Signature aí, né? Que agora eu sou um influencer famoso, né? E disponibilizar pra vocês aí tanto na Mon Shop como também talvez aqui pelo canal, né? Então, o que você acha a respeito desse tema aí? Deixa aí embaixo nos comentários aí pra gente, por favor. Então, caso você goste aí de temas relacionados a toxassos e animes, entre em contato aí pelo link aí da Mon Shop pra vocês conhecerem o material deles, né? É uma camiseta muito boa, bem acabada, o preço tá muito bom, pessoal. Eu não paguei caro na camiseta, né? E tem também um desconto pro pessoal do grupo, do canal, né? Pessoal que já tá lá no grupo. Então, fica aí essa dica aí pra vocês dessa loja que tá vendendo esse material, né? Pra pessoal aí. E também aproveitando que agora a Band tá repassando Jaspion, Jiraya e outros toxassos aí, né? Provavelmente a gente vai ter aí um monte de fã dessas séries brotando por aí, né? Então, se você gosta do seu toxassos, né? E você quer uma camiseta com uma estampa temática aí do seu herói preferido, dá uma olhada lá no Mon Shop. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Fique à vontade nos façam os comentários e envie esse vídeo aí pros seus amigos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Maiara, quer dar tchau? Tchau, gente! Tchau, gente!